Uma parte de nós está calada, outra parte de nós de boca aberta Uma parte em mim é enclausurada, outra parte é arte que liberta Uma parte aperta no meu peito, que se parte e parte lá pra briga Que me obriga a partir do meu direito, pois a parte mais fraca é que periga A ficar sempre a parte do respeito, injustiça a parte me castiga Mas se parte da gente essa vontade de partir a corrente que nos prende Porque parte de minha liberdade, pois o bem se reparte e não se vende Lula livre, porque preconceito é crime, fascistas não passarão Porque nos queremos vivas, Mariela, presente Não solte a minha mão Lula livre, liberdade a nossa voz Lula livre, porque a injustiça dói Lula livre, liberdade a nossa voz Lula livre, porque a injustiça dói A campanha Lula Livre é de todos nós que acreditamos na luta pela liberdade e pela democracia O Brasil precisa de justiça Participe dos atos da Jornada Lula Livre De 7 a 10 de abril, nas principais cidades do país e do mundo Lula livre, porque a injustiça dói Lula livre, porque a injustiça dói